Piranhas vão a júri popular dia 18, próximo dia 18. Eu tô com o Jair Maci, que ele vai trazer todos os detalhes ao vivo agora. Na tela, Jair Maci. Cidade em ação. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, Samuca tem uma reviravolta nesse caso. Vamos só relembrar. Esse caso ocorreu no dia 9 de novembro do ano passado, lá em São José de Piranhas, fica no finalzinho da Paraíba, lá no Alto Sertão da Paraíba. Duas mulheres, você lembra bem que foi muito divulgado isso, é Fernanda Miguel da Silva e Lilian Alves Rumão. Elas são companheiras. E a criancinha era Maria Lilian, de seis meses. Elas chegaram com essa criancinha no hospital da cidade, por volta de 11h30 da tarde, da manhã, e a criancinha foi atendida e aí os médicos denunciaram essas duas mulheres à polícia. Elas foram presas pela acusação de estupro e de morte. Segundo a acusação da época, essas duas mulheres teriam estuprado a criança e matado por espancamento. E agora houve uma reviravolta. Uma reviravolta total nesse caso, porque, segundo a documentação do hospital, colhida pelo advogado das duas mulheres, não houve espancamento e não houve também o estupro. Pois é. E eu estou aqui com o advogado Flávio Falcão, que é advogado de defesa das duas mulheres e tem certeza de que realmente elas não mataram a criancinha de seis meses. Flávio, seja bem-vindo aqui. Então, o senhor tem certeza disso? Está defendendo essas duas mulheres com a certeza de que elas não cometeram esse crime? Boa tarde, boa tarde, Samuco. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Aracuã. A defesa tem em mãos os documentos do hospital que inicialmente da unidade hospitalar que acusou inicialmente as réis no processo de terem espancado e matado a criança e de terem estuprado. Hoje nós temos um documento do próprio hospital que afirma a tese de defesa que a criança sofreu uma queda, foi atendida por uma médica do hospital e foi mandado para casa para colocar gelo na cabeça. Na denúncia não conta o estupro, mas inicialmente o que foi relatado dentro da unidade hospitalar foi que a criança tinha sintomas, sinais de ter sido estuprada. E isso aí... E de ser espancada também. E de ser espancada e ter sido assassinada. Lembremos que as acusadas, elas socorreram a criança, elas foram presas no momento e socorreram a criança. De forma espantosa também, em audiência de instrução, que foi a audiência que pronunciou as acusadas, a própria enfermeira, que inicialmente também afirmou essa situação da criança apresentar marca de estupro e de espancamento, ela desfez toda a argumentação e disse que a criança foi bem tratada. E essa documentação que chegou foi uma documentação pleiteada pela própria defesa, através do juiz, que forçou o hospital a mandar essa documentação. O médico também que atendeu, ele inicialmente disse que a criança estava com marcas roxas e tal. Em audiência, ele disse que atendeu a criança sem nenhuma marca. Ou seja, eu espero que a verdade seja apresentada também por quem acusou na sessão de julgamento. Porque a defesa tem as provas de inocência delas e vai apresentar na sessão de júri. E o senhor, por que resolveu estar defendendo essas duas mulheres? Eu soube que o senhor não está cobrando nada. É uma defesa grátis. Isso. Para evitar críticas que sempre dizem que o advogado diz o que quer porque está ganhando, eu tenho um projeto social meu, eu e Deus, que eu defendo pessoas pobres que não têm condições de ter um advogado. E não divulgo, não divulga ninguém. Porque elas não estão pagando nada do senhor? Não estão pagando nada e eu desafio alguém a dizer que a família me pagou pelo menos um real. Então o senhor tem certeza que elas são inocentes? Eu estou convicto que elas são inocentes e vou provar em sessão de júri e elas serão absolvidas. Todas as duas? Todas as duas. E elas estão presas aqui em João Pessoa? Estão presas em João Pessoa. Inclusive, há um relato da polícia que houve uma confissão de uma delas. Verificando o procedimento policial, houve uma segregação e a polícia militar separou as duas no dia lá da audiência e ameaçou de prisão inclusive de familiares. Ou seja, uma confissão ilícita mediante tortura. Isso aí foi apresentado pedido, inclusive ao Ministério Público para abrir um procedimento paralelo para investigar a postura de todos os funcionários públicos envolvidos, sejam militares ou civis. E eu estou esperando até hoje a posição do Ministério Público, mas também vai ser reiterado esse pedido posteriormente pela defesa. Muito obrigado pela sua participação. Então, está vendo aí uma reviravolta total nesse caso e o advogado aqui, o Flávio, ele tem um histórico não só dessas mulheres, de atender a várias outras pessoas pobres que seriam injustiçadas se não fossem a defesa dele. Então, ele pegou esse caso convicto de que as duas mulheres não têm culpa e que serão absorvidas nesse júri marcado para o dia 18 lá em São José de Piranhas, no Alto Sertão da Paraíba. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Está aí, e aí? O advogado de defesa garante que elas são inocentes. Está garantindo que elas são inocentes. Vamos acompanhar, a gente vai aguardar o resultado final de tudo, não é? Aqui a gente traz a informação para você. Obrigado agora. Está almoçando? Está almoçando agora? Está pertinho.